Chaves, 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 você não pode perder Vai conhecer novos amigos, é o Clube do Chaves na TV Lá vem o Chaves, 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 Clube do Chaves Errar é o Mano Quem é? Eu, a Chiquinha! Pode entrar Não, 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 espera, é melhor eu sair Está tudo desarrumado O que você quer? Olha, Chaves, se a gente brincasse de ir à festa Como se brinca disso? Olha, faz de conta que vamos a uma festa E que eu estou com um vestido novo e que a festa vai... E que na festa tinha muita comida Que tinha muita gente e muita comida Que tinha muita dança e muita comida Música e muita comida Para, 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 para A única coisa que sabe pensar é em comida Não é verdade, também penso em comer a comida Ora, Chaves, está praticamente no mesmo E você estava pensando no que? Que eu ia para a festa e que estava muito bonita Então, cada um pensa naquilo que lhe faz falta Cada um pensa naquilo que lhe faz falta? Claro que sim E por isso que eu não penso em nada? Obrigada, Chaves, está praticamente no mesmo Obrigada, Chaves, está praticamente no mesmo Obrigada, Chaves, está praticamente no mesmo